Bom dia, vem acompanhar meu dia hoje, né? Mais tarde, Maria Júlia quer contar uma novidade, eu estou no estacionamento, tá até vazio, tá bem cedinho, acabei deixando a Maria Júlia na escola, aí estou indo dar uma planta aqui no centro da minha cidade, então ainda nos bazar, no Brechó, eu adoro, ver se eu encontro alguma coisinha, né? Só para não bater perna mesmo e sair de casa, porque eu estou precisando respirar puro, aí eu mostro para vocês. Tá bem vazio agora nesse momento, tem uma loja que está fechada ainda, quando morro fechada, não, fechada está não, será que eu não vou na Pandora? Não, esse é um pequeno shopping que tem, H&M, tá bem cedinho ainda, na saída, Olha, aqui é a igreja, a church, e já está começando a chegar a conversão da feira, você vê que está tão cedo que a feira está chegando já, meu digno e sua área está ali, minha vida não, está conversando. Olha aí a quantidade de sapato para a escola, esse está R$ 14,99, acho que eu vou levar isso para a Maria de Júlia, tamanho da loja, tem bastante coisa, tem uma sandália mais linda que a outra que está na promoção, tem as botinhas, estão muito lindas, não deixou ela pagar, gente, entrei em uma loja aqui e encontrei umas árvores de Natal, olha essa aqui, que é do tamanho que eu estou querendo, ainda achei até grande, ó, R$ 39,00, olha essa que grande, R$ 39,00 também, olha aqui, estou ficando muito menor que as árvores, tem bastante coisa de Natal aqui, olha que lindo, bastante coisa de Natal viu, Maria de Júlia vai amar, olha essas bolas, que lindas, seus enfeites, Tá R$1,99 Um pound Esse aqui tá quanto? Deve ser Ai Jesus, já vou quebrar o trem R$2,99 Quase quebrei o negócio Não viu o preço Lindas, olha aqui Um pound Bastante opção Aqui é uma loja de departamento Então você encontra de tudo Olha os sapetes Olha pra cozinha Tá R$15,00 Querem comprar um desses Colocar no meu corredor da minha cozinha Tô aqui olhando as cortinas Tô achando o preço bem bacaninha Quer ver um que eu gostei muito Ah, já até perdi Ah, são todos bonitinhos Olha esse modelo aqui Ali, ele tá exposto aqui Claro que eu compraria o tamanho maior Mas não é esse modelo que eu tinha gostado Eu gostei também, mas não Essa cor também Tá aqui os preços Ó, tem R$20,00 Pra mim teria que ser O tamanho De comprimento R$2,29 Pra minha sala Que eu tirei a cortina da sala E coloquei no meu quarto Então Olha que linda Eu acho que eu vou comprar Nesse tom mesmo Tava pensando em comprar Um tom mais escuro Pra deixar agora no inverno Aí comprava uma outra Pro verão depois, né Sabe Um marrom Um vinho Tô fazendo decoração Tô precisando decorar Minha sala, gente Tá melhor as malas Tem de tudo, gente Tem de tudo Acho que é TJ Hugs Nome da loja Nem sei se pronuncio assim Tem roupas masculinas Mas roupa a gente Não compra aqui, não Tem de coisa Porque aqui tem Muitas lojas Tem de tudo Em todas as lojas Então a gente Sempre tá Bem servido Deixa eu ir embora Porque eu já Não vou comprar Nada aqui, não Então é isso Pessoal Vamos fazer Tomar um café Vamos tomar café Inglês Pra vocês Gente Olha que Chegou Meu café da manhã Olha aqui Essas torradas Isso é praticamente Almoço, né Gente Olha Temos tomate Com bacon Feijão E salsas Deixa eu degustar Depois eu volto Com vocês Estão cheio Meu Deus É um café muito reforçado É muito Deu seis e pouquinho Porque foi Eu tomei uma coca também Que pra mim De ler Tipo um almoço Conseguiria tomar um café Não Agora eu vou A buscar o carro E tô indo embora Eu tô aqui Na loja Superdrung Vou mostrar pra vocês Eu vim aqui olhar Um produto Meu cabelo Um detox Que uma amiga minha Me apresentou E eu amei E o meu acabou Eu tô precisando Com urgência Essa linha detox Aqui Ó Cinco e noventa e nove Seis na máscara Cinco e noventa e nove Eu ainda tenho esse Né Só que não tem shampoo Quando eu abri máscara E tá dois por nove Então Eu Talvez antes de ir embora Eu leve Vamos ver Como é que vai sobrar dinheiro Já estou no carro Tô indo pra casa É Já são onze horas Tique tique Era até dez e cinquenta e sete Na verdade Faltam uns minutinhos ainda São dez e quarenta e oito Vou deixar Nove minutos pra eles Claro que eu não vou ficar aqui parada Tô brincando Então é isso Então deixa eu ir Deixa eu ir Porque O dia está apenas começando Já é um chvôty Tô aqui na loja de novo Comprei um negócio pra mofo Que minhas palestrinhas também fã Eu tenho sempre que ter o produto Que acabou ontem Só vou pegar o produto e vou embora Gente, saí da loja Comprei cinco produtos Deu R$6,15 Dez centavos foi da sacola A chuvinha já tá caindo Quanto mais eu fico na rua, mais o frio, véi Aí eu vou pra casa Aí eu comprei um limpa-forno, né? Comprei um da Cif, né? Cif Ai, gente, meu carro tá ali Doideiro Ai, eu já vou lá Acho que eu vou limpar meu forno hoje Depois eu bordo Gente, achei que eu ia embora Eu vim aqui no DP Pra pegar o... Pedir o remédio do Thiago Aí eu vou ver se eu consigo pedir hoje Pra pegar amanhã Ó, Miss Treatment, que é o Centro Já estou em casa Comprei meus produtos pra mim limpar forno Comprei o produto pra desobstruir cano, sabe? Gordura Joga lá e deixa agir, né? Porque às vezes é gordura de comida Na banheira é do corpo mesmo, cabelo Aí de vez em que todo mês eu compro e jogo Pra poder... Aí eu vou revezando Só comprei só um Pia do banheiro, né? E comprei meus produtinhos de cabelo também Que eu tava precisando, né? Shampoo, condicionador e máscara, detox E vou mostrar pra vocês Aqui estão os produtos É... Olha Esse shampoo que eu falei Que é pra... Dar a limpeza, tá vendo? Olha Esses Ele é feito com avocado E semente de... Óleo da semente de... De cannabis Tá vendo aqui, ó? Para... Olha, ó O cabelo vai ficar desestressado Gente, o cheiro é muito bom Muito bom Deixa o cabelo com a maciez incrível Quem tiver a oportunidade de usar Use, porque é perfeito Ainda mais pra quem tem cabelo oleoso Igual o meu O cabelo é bem... Tenso Olha quem voltou Acabou que eu não fiz nada até agora Só meio dia e 45 Resolvi fazer doces de leite Com 3 litros de leite Que tá em ingredientes Falta só o creme de leite aqui E é isso Vamos ver Eu acho que não vai dar tempo De fazer esse doce E buscar a Maria Júlia, não Quero ver como é que eu vou fazer Tô inventando é mola 2 horas vai ser pouco Que eu pegue ela 3 e 15 Vamos tentar Oi gente Tudo bem então Ontem eu tinha falado Que Maria Júlia Ia contar a novidade Que ia acompanhar a gente Lá no Instagram Nos stories, né Já tinha visto Um tempo atrás Eu comentei Que ela queria Um cachorrinho Aí ela mudou de ideia Queria um gatinho Eu até falei com ela Que se ela quisesse Era pra ligar pro Landlord E ver se ele é autorizado Porque tem que pedir autorização Porque as casas que não é igual no Brasil Que você tem gato, cachorro, papagaio e periquito Não Você tem que É tudo É mais rígido, né Beleza Tem coisas que É uma coisa Mas tem coisas que não Só que Eu falei pra ela ligar Pra ele Porque é pra ela conversar com ele E ele fala inglês Ela tem que se virar Não Só que Então Aí aconteceu uma coisa muito boa Né, Anja? E a gente não precisou De ligar pro Landlord Não A família vai aumentar Vai Vai? Vai aumentar? Vai E a gente vai ter um novo membro Um novo membro Na família Vai A Maria Júlia vai ter um Irmãozinho Ah Ai, você tá feliz? Tô muito feliz A gente vai ter A gente não sabe o sexo O sexo 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 É A gente não sabe A gente não sabe Mas os nomes vai tá no story do Instagram Ah, vai tá lá? Vai tá lá Ah, tá Nem sabia Vocês tem que comentar, tá bom? É A gente vai colocar lá Se for menina Dois Mais ou menos Pra ver qual que vocês vão gostar mais E se for menina A gente vai tentar Tá difícil escolher o nome de menino Né, Maria Júlia? É A Maria Júlia até agora Gostou de um nome só Que a gente não vai revelar agora Né? Nos stories Nos stories Isso mesmo Então é isso A novidade A família vai aumentar Vai aumentar Mas não vai ser gato Nem cachorro Nem cachorro Mas vai ter um gato também Futuramente, né? Eu quero muito gato Eu vou ter mais uma criança Meu Deus Vai dar um trabalhão Eu acho que vai ser difícil Vai Eu tenho certeza Né? Quando a gente saber o sexo A gente volta com vocês Ah, ela já tá encerrando o vídeo, né? Já Tchau, galerinha Deixa o like Clique no sininho E compartilha Com seus amigos e amigas Aê Você tá muito bom, hein? Vou criar um canal pra você Ela já pode ter um canal Não pode, gente? Comenta aí também Comenta tudo que eu vou falar Comenta aí Que ela vai responder pra vocês No vídeo Então é isso Eu vou finalizar esse vídeo Que já deve estar muito longo E Agradeço aí, né? Pra quem tá seguindo a gente Sim Quem tá visualizando E Eu vou postar uns vídeos aí Vou Da primeira Da primeira Ultrassom Na verdade Ultrassom não, né? Contando Eu já fiz a primeira Ultrassom Da Translucência No cal E tá tudo bem Graças a Deus Aí lá eu coloco Todas as informações Então é isso Vamos ter um novo Membro da família Eu quero mostrar A foto agora Posso mostrar? Agora eu não vou mostrar No próximo vídeo? Vamos A gente vai mostrar A imagem Do ultrassom Pra vocês Tá bom? Então tá Beijinho, beijinho Tchau, tchau Deixa o like Deixa o like Tchau 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 Tchau